Timor-Leste é um povo irmão, um país irmão e a presença do Presidente Ramos Horta tem um significado muito especial para todos nós. Muito, muito obrigado em nome do Governo português. É a nossa intenção continuarmos a aprofundar do ponto de vista da cooperação na área da cultura, da língua, na área da educação e na área também económica, a relação entre os nossos povos e os nossos países. Timor-Leste, de resto, aderiu recentemente à Organização Mundial do Comércio e tem uma localização geoestratégica que pode potenciar, do ponto de vista da economia portuguesa, muitas oportunidades. Não podia faltar, obviamente, as celebrações do 25 de abril. Primeiro, prestar homenagem a todos quantos ao longo das décadas lutaram, sofreram, morreram para as transformações que ocorreram em 25 de abril de 74. Eu gostaria de ver uma maior dimensão econômica nas relações Timor-Leste-CPLP e Timor-Leste-Portugal. Timor-Leste vai fazer parte de uma região de 700 bilhões de pessoas, 4 trilhões em PIB conjunto.